Abertura 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 em FK Forma. Eu me lembro, que são os matos de liga, que continuam. Nós sabemos que a команda Brooklyn выступava, em princípio, nos disputava, tentava continuar para o lado, Mas eles saíram de principal joguinho do coletivo Galasso, e agora eles vão brigar para o lugar para o primeiro lugar em torno da tablista. Se dizer sobre o joguinho do coletivo, hoje o Brooklyn é mais ou menos normal, mas só uma mudança. A única uma mudança. O coletivo já é FK Hurma. Hoje muito muito jogadores. E vamos contar um pouco sobre o cláudio. Comandante 99. Vamos começarmos com o Brucklíno. Número 99. O Lóvijov Igor. O Rota Rona Zanis Níkolaev. 14. Número Novíkov Olexí. 10. Pxinichin Olexandr. 9. Olexí Štánko. 17. O final é o Jürco, o Dmito. Três, temosemos, esse seu mato, pso Nacional, esse mato, pso Nacional, pso Nacional, pso Nacional, pso Nacional. Agora agora o Antônio, o Buev, o Tonto, o compor do outro jogador. Então, é o Bítero e o Víciei de Rít. E a questão do FK Hormoato, 7 número, Antón Burov, 8, Máximo Varonkov, 5, Víctor Glúchénko, 10, Kíro Lésín, Votar, Conval, Máximo, 2, Igor Kuléshin, também o nosso 4, Ostupchuk Dmitro, 9, Olexandr Selychov, 3, Dmitryo Hripun e 5, Cístiakov Víctor. O Víciei vórit bie. Espóquíno se a gente começou o nosso ombro, em princípio, agora o momento, o que é o momento, Alexi Štánko bie não exatamente, mas o momento foi muito barato. o é o 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 vai obigrar agora com o chanjão vai ser muito ruim se... se... se o Brooklyn se pudesse agora vai ser muito grande na última instância agora com o chanjão com o chanjão e o chanjão e o chanjão você pode ir a ver primeiro segundo o chanjão e esteja Agora não se torne o coletivo FK Hormei, Crilo Jéssín Não se torne em torno Agora o Volovjóv Polísse na dois adversários, o Volovjóv Polísse na dois adversários, o Volovjóv Volovjóv 1-1, o Volovjóv Vibre, Hripún Metro 4 minutos deixou Do final do jogo, agora tem Novíkov com o lévo flanque Volovjóv E aqui já é chão Pxenic, a equipe de novo, o Volovjóv Podemos, pode agora, dar a equipe de novo Volovjóv Vai, 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 vai Jumes, respira Pxenic, pxenicm do jogo Dezeiro Jitted Descunou Cwarming Cúavo Editary Para Bruxís 3 4 4 Time out, bera coletivo FK Hurma. É ainda 2 minutos e 21 segundos. Então, em princípio, Brooklyn agora troca de seus supermercados, precisar eles troca de beber um pouco, beber uma água e, talvez, por essas 2 minutos eles possam ver esse risco. Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir